O leitor Claudemir Severino da Silva reclama da dificuldade para pegar um ônibus em São Lourenço da Mata. Aqui é a P.E.05, que liga o município a Camaragibe. Entre 5 e 6 e meia da manhã, os ônibus passam tão cheios que não param para ninguém mais embarcar. Olha só quantos ônibus Claudemir flagrou queimando parada. Isso é a realidade de quem precisa de ônibus em São Lourenço da Mata. Todos os ônibus vêm lotados e não conseguem parar na parada, porque se parar não sai. Ele pede que o Grande Recife Consórcio de Transporte reforce a frota das linhas que atendem São Lourenço nos horários de pico. E se você também tem um problema na sua comunidade, envie foto ou vídeo para a gente pelo WhatsApp ou por e-mail. Vamos publicar no quadro flagrante cotidiano e procurar os órgãos públicos que podem resolver. E aí